Na sequência do acidente que fez um morto e quatro feridos, entre os quais um se encontra ainda a receber cuidados nos serviços da urgência do Hospital Agostinho Neto, o pai das vítimas manifestou a sua tristeza e indignação perante este acidente que vitimou um dos seus filhos. A gente tem um perdo de vida, que o outro está importado, que o outro está na casa, que nada fica melhor, direito, que fica satisfeito, melhor que a gente, mas o rapazinho fica todo concorrente melhor. O rapazinho que mora tem 18 anos, está na escola, que o outro ia cá fazer história, se está fazendo alguma coisa, se está fazendo melhor, tenta o estrago pé, o rapazinho é um negócio de momento, o rapazinho é um momento que está lá em Castalho na zona. E na quinta-feira, mas sexta-feira, sexta-feira, me sentia dor, que nem conseguia, e achei nada que não podia chegar no momento que a gente bem falava, assim. O mesmo refer que a outra pessoa, que se encontrava na outra viatura envolvida no acidente, abandonou o local, aumentando assim a sensação de injustiça. O senhor que bate na ele, nem para, chega para, chega para, assim, lá cacarro, lá perde. Não, já sabia, já pegado, já sabia, já sabia, assim, mas, hoje que me sabe, me passou um queixa para morrer, rapazinho, tudo de meu, rapazinho, sem condições nem nada de fazer, que não há gente melhor. Claro, sim, por acaso, nunca sabia nada, mas não tinha, mas, pronto, mas para ser justiça, como deve ser, para, se, no momento, a cria, para aguentar lá no local de acidente, para esperar, para esperar, até que a polícia chegue, até que a polícia chegue, se, em que a tia, deveria se verá, mas depois vem, por, se só, só hoje, só ontem, que saiu para a formação, que tem, pronto, que, não há, até, da pera justiça, para ser justiça, como deve ser, é, para morrer, rapazinho, quer dizer, hoje, uns se aleijaram no hospital, que lhe tu, e a morrer, e a morrer, depois que os outros primos, também, estão tudo aleijados, outros, tem braço partido, outros, tem nem pancada na cabeça, outros, estão tudo aleijados, os outros aleijados. Indignados e tristes com este trágico acidente de viação, que provocou a morte de um jovem de 18 anos, e deixou quatro feridos, sendo que um destes se encontra ainda em estado grave, esses familiares pedem que a justiça seja feita.